O Senhor me chamou, aqui estou, sou o mensageiro do amor. A Pastoral da Catequese tem por missão desenvolver a iniciação e a formação na fé, com ênfase na luz da Palavra de Deus, proporcionando um encontro pessoal e comunitário com Jesus Cristo, que leve a conversão ao engajamento na comunidade eclesial e ao compromisso missionário. É a educação permanente na fé que acompanha a pessoa por toda a sua vida, visa a comunhão e a participação na comunidade de fé. A Palavra de Paz e de Amor Planto e rego, espero nascer...